Tiara Lopes Cláudia Tomás Cláudia Tomás Cláudia Tomás Cláudia Tomás Cláudia Tomás Firme eu estarei Minha base forte é Tua presença Eu descansarei Pois criei raízes em Tuas águas Viverei o sobrenatural em minha casa Quando o vento soprar Firme eu estarei Minha base forte é Tua presença Eu descansarei Pois criei raízes em Tuas águas Viverei o sobrenatural em minha casa Não me abalarei Não me abalarei Firme eu estarei Firme eu estarei Não me abalarei Não me abalarei Firme, firme Minha base forte é Tua presença Não me abalarei Não me abalarei Firme eu estarei Firme eu estarei Não me abalarei Não me abalarei Não me abalarei Firme, firme Minha base forte é Tua presença Não me abalarei Quando o vento fosse soprar Firme eu estarei Minha base forte é Tua presença Eu descansarei Pois criei raízes em Tuas águas Viverei o sobrenatural Viverei o sobrenatural Viverei o sobrenatural Minha casa